Aqui trabalhamos as competências essenciais para a atuação no mercado de trabalho do diagnóstico por imagem, um setor em constante avanço tecnológico. Abordamos os protocolos mais atuais que são utilizados nos equipamentos mais modernos. Além dessa abordagem teórica, o aluno tem a possibilidade de realizar os estágios em tomografia computadorizada ou ressonância magnética em um dos nossos hospitais caminianos. Então venha para o Centro Universitário São Camilo. Nós somos referência no ensino em saúde.